Samba Chiquetes eu misturo com o bananã E o meu samba vai ficar assim Eu bato o queiro, bate, 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 pau, pau Eu bato o queiro, bate, 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 pau, pau Eu bato o queiro, bate, bate, pau Quero ver a grande confusão Pau, 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 baia, ba, 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 ba Eu bato o queiro, bate, bate, pau É o samba, ó, que meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o bugue-bugue de pandeiro e violão Quero ver o tio-san de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio-san de frigideira Numa batucada brasileira Maior, ba, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.